O que é isso? O que é isso? Deixa eu baixar a cabeça não, Diminha Olha, olha, eu tô com isso aqui Fico doido Carina, eu tô com a amostadela Já tirou o teu de amanhã, Carina Não sabe porque tu trabalha até agora, hein? Ah, deu pra jantar Eu gosto da minha gai comida Tem gente mais confiança Mãe tá aqui assistindo ao dia, irmão Eu também gosto quando eu venho no dia Não é a panela de tromantina, me laço a hora Não, eu passo a noite, amor Eu não ganho, eu não gosto Mãe, como é que eu vou levar um pino de uma roupa dentro da 5% mesmo? Ah, eu passo aqui pra estragar, ninguém come Desculpa, eu não gosto Fica pro outro dia É só tudo do teu pai Estou difícil a comida aqui em casa Vocês aprenderam quando eu usar a comida Vocês estão pensando o que? Um prato de comida é R$15,00 Um prato de comida Estou de deixar aqui mais de um prato de comida Eu não sei por mês Estragar Tá falando de estragar Cadê a colher de feijão, mãe? É que é o que foi no final do mês Pai não Mande o arroz do teu pai Que eu coloco Uma colcha pra ele Pai Aline, tu as esforas, olha Tu as esforas não Tu as esforas não Tu as esforas, pai Olha O arroz é tão froux A casa dos de nós O arroz é tão froux 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 Ele se torna a fite Se você puder esperar, eu boto. Estou esperando. Agora, se você puder esperar, eu coloco o prato bem ali. Vixe! O prato está em 2 horas para cima de mim. Está vendo que eu estou ocupada em falar umas coisas? Estou arranhando o fundo da minha panela com o garfo, né? Eu já vi uma panela arranhada o fundo. Está feliz, hein? A panela tem um monte de dinheiro para vocês estarem ralando. Eu sei ralando o fundo da panela, pode não. Não só para o fundo do fundo da panela. É um monte de dinheiro para os serem ralando. Eu não vou mexer conto? Eu posso mexer aqui. Eu vou mexer. Eu vou mexer agora aqui. E aí E aí E aí Vai! Vai! Ah, mãe, vai! Ah, antes de me perguntar... Papai! Ai, papai, eu não sei! Uh! Peça, minha filha, a pergunta da sua filha mais velha. Você permite, minha filha? Eu autorizei, mãe! Eu lhe peço, você deixa a sua mãe ir comigo Morar na Aracati? Vou testar! Olha aí, ó! Que tal um pipizinho de 100 reais? Eu só deixo levar o pai também! Aí, aí! Tem que ligar de mim por quê? Eu só deixo levar o pai também! Vai com a sua mãe! Aí também quer demais, né? Levar os dois aí, aí eu aguento, né, Gonzaga? Levar os dois! Só me lascar, né, Mariela? Não, aí! É muito cara assada! É muito cara assada aí! Aí é aceitar ser... Aí é aceitar ser... Eu vou fazer um lance demais, né? Não é, não! Vai levar o pai pra trabalhar! Tá aqui no peixinho, Matilde! Dá um peixe da noite! Vai levar o pai pra trabalhar, Mariela! Trabalho muito por aqui! Eu acho que a família tem que ficar só dormindo! Pra ter que ir a fuga onde ela os inflama! Sem zoar, sem barulho, sem nada! Só tratamento! Só tratamento! Só tratamento! Não é especial! Mariela, amanhã você não vai sem mim, viu Mariela! Tá dormindo aqui? Não! Nenhum som ali! O apartamento tá em reforma, porque ele trouxe a bagunça de poeira, de cal... Eles tão lixando as paredes lá... Tem a canina do Rio ali! Tinha uma menina que trabalha comigo! Ela disse que... Tem uma coisa dela aqui todo... Toda semana semana ela vai! Aí ela esquece R$130! Esse ônibus deixa a pessoa lá na cidade! E lá a pessoa se vira pra onde ela quer ir! Aí é R$130! 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 Como é que o povo não trabalha e tem dinheiro pra viajar, hein? Viacinha! É, Vitor! Como é que é o negócio lá do Maranhão? Como é que é a passagem? Ai! Ai, papai, eu não sei! Não sei! A pessoa tava postando a ver ai papai, hein? Ah, não sei! O que vai acontecer? Eu não fui lá! Eu tentei a risolê! Ai, papai! Eu não sei! Eu não sei! Pero... Como é que você quer preferir? Por outro lado! Como isso? Você pode comer alguma coisa de boas! Não sei... Que faz! E aí Se alguém pode não tem não Tem não, que está bem doidão Vem cá no mais tarde Vai fazer o seu pané Usando o seu prato Eu não vou covar tudo ali Hoje eu fui para trabalhar Os bebês ficaram tudo olhando para mim Não, não serve nada Não serve nada Não serve nada Não serve nada A gente vai brigar com um menino Com um azar Pai puxa o poupé e puxa Dá só uns olhos dele para ele virar para o outro lado Mas ela não deixou Eu parei lá e deixei o recado Só não mexer mais não Está tudo cochichando Eu na parada, tudo cochichando Tudo cochichando Tudo cochichando e além para mim Olha aquela ali Não quero nenhuma Quando ela foi lá para mim foi moral Eu não botei moral Eu pedi com carinho e com respeito Eu digo para o seguinte A minha filha não anda em bar Não bebe, não fuma Bebe de casa para o trabalho Trabalha para a igreja Da igreja volta para casa para dormir Só que o pai dela bebe aqui nos bar Não sei se eu quero tirar onda com as minhas filhas Eu não quero que você conversa não Você tire onda com ele Que é pai dela Agora elas é respeito Eu sou padrasto Não sou pai não Eu sou padrasto Não me responde Você respeite Senão vai dar B.O. isso aí Pronto Aí um cara disse assim Quem é você para estar chegando aqui O meu beiro O que é esse meu beiro? E falando assim com todo mundo aqui Que você não procura o cabo aqui disso Eu peguei de sócio Já faz o seguinte Eu não sei Porque se eu soubesse eu tinha ido Eu ia conversar com ele mesmo Porque filho minha respeitada Vai Aonde? Senhor Que que é esse nogueira pai? O nogueira é um buraquinho Pequinha não Eu não vi nenhum Eu não vi nenhum Eu não tenho marido daquela Não, não, não Eu sei que graças ao Deus Eu tinha um velho lá Hoje assim meio velho De chapéu preto É Vai aparecer um burro e não vai pra trás Eu só pedi pra respeitar Eu digo Aí eu digo Rapaz ó Eu não tô pedindo nada Eu pedi só respeitar o nome da minha filha Da minha esposa E já digo Mãe pra quem tu tá grato Se o marido dela bebe por aí O ex-marido dela bebe Ela é só parada E eu que sou o marido Ai eu não